Olha só como que o gatuno fez pra roubar uma bike de uma estudante no pátio de uma escola lá de Carmo do Cajuru. Roda aí! O ladrão caminha até o portão que dá acesso ao pátio da escola estadual Vigário José Alexandre, no bairro Nossa Senhora do Carmo. Ele checa o cadeado, observa a movimentação no local e pula o alambrado. Poucos segundos depois, ele aparece com a bicicleta, a joga por cima da cerca, pula de volta e foge. ...de pau, né? Pior ainda, pior ainda. Ele já foi identificado, ele ainda não foi preso. Na verdade, ele já estava preso, ele estava de saída temporária, sabe aqueles benefícios que infelizmente tem na nossa legislação? Então, ele estava usufruindo desse benefício e resolveu furtar uma bicicleta dessa estudante, mas graças a Deus ela foi encontrada abandonada no bairro Alvorada. Agora o sujeito já foi identificado, mas ainda não foi preso. E se estava preso já, é porque tinha aprontado, é porque devia. Se você é de Cajuru, sabe quem é e sabe onde ele está, você tem o papel, o dever de cidadão de ligar agora no 190, no 81 e de fazer a denúncia.